Olá, fanáticas! Olá, fanáticos! Bem com vocês? O que que tá falando? Miquela? E oi, pessoal! Estou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês, PK-XD, pessoal! Mais um, pessoal! A gente vai deixando seu like, fanático, se inscrevendo no canal e ativando as notificações! Então, bora lá, pessoal! Gente, eu fiquei sabendo que o PK-XD atualizou, gente! Ele atualizou, gente! Ele está muito legal! Você já atualizou o seu PK-XD, pessoal? Não? Então corre lá, gente, para você atualizar, que tá muito boa essa atualização! E hoje, gente, eu vim mostrar para vocês como está essa atualização! Então, gente, bora lá! Primeiro, vamos usar aqui, pegar o nosso celular, clicar aqui nas notícias, nas novidades, aqui, ó! Bora pegar minhas 200 moedinhas, por atualizar... Mensagem! A Fashion Week acabou! Infelizmente, pessoal, essa daí foi uma ótima atualização, gente! Eu amei essa atualização! Muito obrigada a todos que participaram do evento XD Fashion Week! Foram dias memoráveis e esperamos que tenha se divertido bastante! Eu me diverti muito, gente! Foi uma das melhores atualizações, gente! Temos que concordar! Mais itens seguráveis! Olha, gente! Fale com o vendedor musical e tenha acesso aos seus instrumentos prediletos! Agora, gente, sim! No PK-XD tem instrumentos musicais! Confira também o vendedor game dentro do arcade! Que legal! Inventário de usuários! Agora é possível salvar seus looks e se preparar para várias ocasiões! Que legal, pessoal! Chat para seguráveis! Agora, ao segurar o item, você tem acesso a diversas frases para falar por aí! Que legal, pessoal! Como sempre, melhorias e correções de bug! E aí, o que achou? Faço uma avaliação para nos ajudar a continuar melhorando! Eu amei, gente! Agora, vamos lá, gente! Olha só! O Admin está aqui, gente, do meu lado! Então, um salve para ele! Um beijinho de gamer! Bora aqui nos vestir, pessoal! Que eu quero ver esse visual! Olha aqui, gente! Salvar o visual! Vou salvar esse visual agora que eu estou usando, gente! Porque esse daqui é o meu visual... Sabe? Meu visual fixo! Bora salvar! Salve aí! Olha, gente! Que bonitinha a minha personagem! Vocês viram o que eu fiz, gente? Eu vi, gente! Ficou muito bonitinha, gente! Ai, que lindo! Uxi! Eu vou clicar em mim mesma! Uhul! Que legal, gente! Que bonitinho! Gente, que legal! Amei! Amei, gente! Muito, muito legal, gente! Amei! Gente, será que tem novos pacotes? Bora ver! Olha, gente! Invasão de unicórnios! Vocês querem unicórnios? É novo, gente! Olha só! Bora clicar aqui, ó! Pet unicórnio do doce! De doce! Gente, olha só! Esse pacote de unicórnio! Desse pet unicórnio, gente! Os 180 gemas! Eu quero muito comprar esse pacote, gente! Eu não posso perder isso! Se o PK, gente, não me dá aquele unicórniozinho branquinho muito lindo, eu vou comprar esse daí! E o nome dele vai ser algodão doce, gente! O que vocês acham de algodão doce? Deixa aí nos comentários, pessoal! Mas hoje eu não vou comprar! Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, pessoal! Porque eu tô pop de gema, gente! Então, gente, bora ver! Ah, e eu vi... Olha aqui, pessoal! Tem mais outro pacote! O pacote flamenjante! Deixa eu clicar aqui para ver o pacote! Aqui é o pacote, olha! Olha! Meu... Nossa! Não, não, não! Não, não! Olha isso! Que perfeito! Essas roupas! Gente, eu estava em goma doida, desesperada, assim... Ai, meu Deus! Onde é que tá esse pacote flamenjante? Ai, meu Deus! Cadê ele? Ah, eu vou ver! Ele tá aqui! Meu Deus, gente! Ele custa só 350 gemas, gente! Bem baratinho, né, gente? Porque, gente, deveria ser bem mais carinho! Porque tem duas roupas, né? De feminino e masculino, gente! Mas, gente, olha! Tá tipo, parabéns! Pegar de ideia! Arrasou! Gente, eu amei! Essa roupa aqui, feminina, gente, tá perfeita! Eu amei essa meia calça! Ficou muito linda, gente! Amei! Depois do vlog também vou querer comprar! Mas eu vou ter que deixar isso para o próximo vídeo! Porque custa 350 gemas! Eu tenho só 125! Infelizmente! Gente, tem mais alguma coisa? Não! Não tem mais nenhuma outra coisa aqui, pessoal! Acho que aqui nas roupinhas... Eu tinha procurado aqui, gente! Para ver se, sabe, tinha alguma coisa de nova! E não tinha! Então, não tem roupinhas novas aqui, gente! Não tem roupinhas novas, não, gente! Eu amei isso aqui! Ficou? É muito legal, gente! Muito bonitinho, gente! Olha a minha boneca! Vamos lá, tudo andando tranquilinho! Tudo andando tranquilinho! Vamos lá, e... Chuuu! Muito linda, gente! Amei! Agora, eu tinha visto que ia para a gente ter que conversar com o robozinho, gente! Vou lá para o robozão! E olha aqui, gente! Quem está aqui! É o unicórniozinho pequeno que eu quero comprar, gente! Ele é muito bonitinho! Eu quero muito, gente! Ele é muito lindo! Muito bonitinho, gente! Esse unicórnio! Agora, olha só, gente! Tem... Eu, peraí! Eu tinha visto algo ali... Olha aqui, gente! Tem essa luzinha aqui, gente! Eu achei que tinha, tipo, meio que um... Meio que, tipo, um portalzinho para levar para a gente conversar com o robô! Não, gente! Só uma luzinha mesmo! O que vocês acham que é sobre essa luzinha, gente? Será que eu sou um enfeite ou tem mais alguma coisa? Eu não sei, gente! Olha só! Tem um robozinho lá! Vamos conversar com ele! Olha! O robô chique! Ele tem um fone de ouvido quase igual o da Jenny que eu estou usando! Estou parecendo com um robô, gente! Hashtag Mica Robô! Ele está segurando uma caixa de som, gente! Bora comprar aqui, ó! Olha só! Tem o pandeiro Meia Lua, gente! Com essa moeda... Sem moedas! Esse microfone! Essa flauta! Esse bom box do XD! Esse ukulele! E essa melodia roxa! Essa bateria vermelha! E essa guitarra elétrica roxa! Eu quero essa guitarra! Ai, gente! Eu compro a guitarra ou eu compro essa melodia roxa? Eu não faço a menor ideia! Eu vou comprar a guitarra mesmo! Comprei a guitarra! Olha que ideia! Ela é roxinha! Eu amo roxo! Ai, meu Deus! Que legal! Será que você faz som, gente? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Faz somzinho, gente! Que legal! Eu amei, gente! Muito bonitinho esse som, gente! Não sei se deu pra eu escutar na gravação, gente! Mas faz barulhinho sim, tá, gente? Muito lindinho! Hoje tem um negocinho de chat aqui! Clicado! Uhul! Rock and roll! Se liga nesse solo! Bora lá, galera! Essa é para alguém muito especial! Nossa, gente! Caraca, mano! Amei, amei! Muito bom, muito bom, mano! Muito bom! Amei! Gente, nossa! Muito bom! Amei! Amei! Gente, essa guitarra super combinou com o meu look da Jane! Gostei, 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 gostei! Agora, bora lá para a... Para o salão de jogos, gente! Porque tinha a tabela escrito que também tem mais um robôzinho lá no salão de jogos! Bora lá, pessoal! Bora lá! Uhul! Olha que legal, gente! Cadê o robôzinho? Cadê o robô? Eu tinha visto o robô em algum lugar! Por aqui! Ah! Tava aqui o robô! Não tinha visto o robô! Cadê o robô? Bora ver aqui o que o robôzinho tá vendendo, gente! Olha! Ai, tá vendendo esse claquete, esse megafone e essa câmera de mão! Vou comprar a câmera de mão! Olha, gente! Agora eu vou me filmar! Olha, gente! Eu ganhei uma figurinha desbloqueada! Um game de verdade! Tinha figurinha nova? Eu até esqueci de ver! Joga uma moeda para o seu músculo! Tudo bom, gente! Olha! Comprei um item do vendedor musical! Ai, que fofinho! Que fofinho, gente! Que bonitinha essa figurinha! Aí, um game de verdade que eu também consegui! Comprei um item do vendedor de gamer! Que legal, gente! Bonitinho! Amei, gente! Amei! Olha! Toque dois instrumentos musicais com dois outros jogadores! Olha! Toque instrumentos musicais com quatro outros jogadores! E toque instrumentos musicais com seis outros jogadores, gente! Nossa! Muito legal, gente! Gostei, 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 gente! Olha! Eu estou me filmando! Tá gravando! Preciso gravar isto! Isso ficou incrível! Todos prontos! O vídeo ficou muito bom! Ai, gente! Amei, amei, gente! Muito bom, muito bom! Oxi! Tem umas luzinhas aqui! Eu tô muito desconfiada dessas luzinhas, gente! Eu não tenho nada! Será que é um enfeitinho, gente? Eu não sei! Acho que é só um enfeitinho, gente! E, gente! Também, como sempre! Tem que ter uma caixa secreta em todas as atualizações, tá, gente? E eu sei onde é que tá essa caixa secreta, tá? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, ok, pessoal? Então, pessoal! Esse foi o vídeo! Se vocês tenham gostado! Se gostou, deixe like! Se inscreva no canal! Beijinhos de game! E tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! O vídeo ficou muito bom! Ai, gente!